O Fundo Monetário Internacional, o FMI, não prevê uma recessão mundial, mas reduziu suas previsões de crescimento para 2022 e 2023 devido à guerra na Ucrânia e seu efeito na inflação. Em janeiro, antes mesmo de a Rússia invadir a Ucrânia, o FMI já havia reduzido a previsão de crescimento global para este ano para 4,4% por conta da variante Ômicron da Covid-19, mas revisou para cima suas projeções para o próximo ano. No entanto, a guerra na Ucrânia piorou essas projeções. A diretora-gerente do Fundo Cristalina Georgieva afirmou que o conflito iniciado em fevereiro agravou a inflação, que agora representa um perigo real para a recuperação da economia. Georgieva não revelou as projeções de crescimento para cada país, que serão divulgadas na próxima terça-feira. A diretora do FMI destacou que o impacto da guerra na Ucrânia vai contribuir para reduzir as previsões de crescimento deste ano para 143 países, que representam 86% do PIB mundial. Também nesta quinta, o Banco Central Europeu manteve os juros em zero, apesar da inflação recorde.